que ele dá para o time do Flamengo, vale-se essa quantia. Lógico que ele vai passar por fase ruim, infelizmente vai ter uma lesão ou outra, mas a bola que ele tem é o que está mostrando. Esse é o verdadeiro Gabigol, é aquele que apareceu no Santos, que foi para a Copa América como reserva do Jonas, ainda com o Dunga na seleção brasileira. A seleção brasileira mal das pernas antes do Tite assumir, mas ali ele já mostrava que era do ramo. Foi mal na Europa? Azar da Europa. O técnico que não quis escalar? Azar do técnico que não quis escalar. Se ele não estava focado, ele aprendeu lá e agora está com foco total no futebol. Vocês estavam falando aí sobre a questão da idade. Ah, ele pode retornar à Europa depois. Eu me recordei no começo dos anos 80, quando o Raul Plasman percebeu que não ia ser convocado para a seleção brasileira que disputou a Copa 82. Aí ele falou mais ou menos assim, eu não preciso da seleção porque eu jogo no Flamengo. Eu, se fosse o Gabigol, sendo comprado definitivo pelo Flamengo, eu pensaria assim, eu estou num gigante do futebol mundial. Ah, mas o Flamengo só tem uma Libertadores e um Mundial. Mas o Flamengo tem uma torcida gigantesca, tem um patrimônio gigantesco e o grande patrimônio do Flamengo é a torcida. Eu pensaria assim, vou fazer história aqui. Se vier uma proposta, o Flamengo quiser vender, é outro papo. Mas eu vou pensar em fazer a minha história aqui, em chegar a uma Copa do Mundo jogando aqui. Para mim, esse é o foco que o Gabigol tem que ter assim que o Flamengo o contratá-lo. Se o contratar, desculpe. Se o jogador ficar pensando em retornar, eu acho que ele nem vai pensar nisso, viu? Porque ele viu lá que também na Europa tem um monte de cara que é técnico de time gigante, um monte de cara que tem muito nome, mas na hora de botar o time para o ataque, faz igual o Fábio Carelli faz. Não consegue desenvolver um futebol ofensivo. Então, Gabigol, foco no Flamengo que você vai longe. Já está indo, né? Já, já está indo muito longe. Inclusive, voltou à seleção brasileira e agora na seleção principal. E o Gabigol tem feito muitos gols em que estádio? Maracanã, Mineirão... Em vários estádios, mas olha, o Maracanã tem sido a casa... Mané Garrincha. Mané Garrincha, né? E o Maracanã é a casa do Flamengo. E o torcedor está com saudade da geral. Torcedor que frequenta o Maracanã há muitos anos. Mas cadê a geral? Ela pode voltar, porque a ordem do dia está aprovada um projeto que autoriza a volta da geral no Maracanã. O governo do estado do Rio de Janeiro pode retirar as cadeiras da parte inferior, nos setores Norte e Sul, com o objetivo de recriar aqueles setores populares em que os torcedores iam fantasiados, pagavam ingressos mais baratos. Porém, aí vem uns poréns. O texto segue ainda para sanção ou veto do governador Wilson Witzel, que não acredito que vetará. Aí tem um outro porém, por isso que eu disse poréns. O segundo, até 2021 nada pode ser modificado, porque tem que ter ainda um estudo de viabilidade sobre o impacto que vai causar aos administradores. Flamengo é um dos administradores, um dos interessados. Fluminense também, porque haveria uma redução do valor da renda. Se o Flamengo está batendo renda de 3 milhões, esses setores que seriam muito mais baratos, ali embaixo, perto do campo, você teria que mudar o ticket médio. Então, tem todo um estudo para ser feito, se for sancionado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, ao longo de 2020 para, em 2021, voltar a geral. No Maracanã, que é sábado, você gostava daqueles personagens, quando você vê... Sim, os Geraldinos, com certeza. Que é criado pelo Austin Rodrigues. Eu acho que você tem que dar oportunidade para quem tem menos dinheiro ir ao estádio. E tem que dar mesmo, né? Um valor quase que simbólico aí. Tem que se cobrar alguma coisa, fato, ok. Mas para dar a chance desse torcedor, que geralmente não é o sócio-torcedor, isso é bom dizer também, né? Porque esse cara, ele não é sócio-torcedor. Então, você tem que criar uma forma desse ingresso chegar ao torcedor. Agora, tem que deixar os espertalhões de lado também. Não adianta criar esse ingresso, e em vez do ingresso ir para quem não tem a condição de comprar por um valor maior, mas tem condição de pagar, por exemplo, 5 reais, que esse dinheiro não caia na mão de gente que vai usar esse ingresso e cobrar, no câmbio negro, um valor maior. É bom também que se tome cuidado com isso. Acho desnecessário esperar até 2021 para tomar essa decisão. Acho totalmente desnecessário. E não vai inferir tanto assim a renda, porque você vai aumentar o número de pessoas também. Você pode aumentar com camarote, de repente... Dá para fazer uma engenharia. Não tem como aumentar camarote. Os camarotes já existem, já estão posicionados. Você vai retirar... Você aumenta o valor. Você aumenta o valor. Porque o cara que tem dinheiro... Vamos lá. Quem tem dinheiro tem que ajudar quem não tem. Isso é o preceito básico do bom senso. Se eu pago 300 reais no ingresso, eu posso pagar 315. Vai fazer diferença nenhuma para mim. Não para mim. Eu estou falando para o cara que tem dinheiro. Sim. Entendeu? Então, o cara que tem dinheiro faz o subsídio para aquele que não tem. Acho que é perfeito. Estou dizendo que essa não pode ser desculpa para você não dar oportunidade para aquele cara que só tem uma alegria na vida, que é ver, nem que seja uma vez no ano, o Flamengo jogar, ou o Vasco jogar, ou o Fluminense, ou o Botafogo, quem quer que seja no Maracanã. Só um detalhe para fechar. Essa informação dessa aprovação, desse projeto, nessa medida que ainda vai ser sancionada ou vetada pelo governador do estado do Rio de Janeiro, há também a discussão nesse projeto quem vai pagar a retirada das atuais cadeiras, Flamengo e Fluminense, que são os permissionários, ou o governo do estado. Então, vão rolar algumas novidades, mas o importante é esse. O importante que você falou aí, e também onde serão guardadas as cadeiras para que um dia elas sejam reutilizadas. Com certeza. O Maracanã vira aí palco de uma Copa América, uma outra competição tal, obviamente essas cadeiras vão ter que voltar, porque pelo padrão FIFA, tem que ter o tal do conforto para o torcedor. Geralmente em competição é o torcedor Nutella, não é o torcedor Geraldino realmente que... É o torcedor, para! É, é o torcedor que vai lá, enquanto está rolando o jogo, o cara está olhando para cá, está olhando para lá. Bom, enfim, cada um faz, cada um olha para onde quer. Eu estou olhando para o Abel. Como o torcedor do Galo, que certamente está confiante na Sul-Americana, que é no Brasil.